Alagoas tem 1 milhão e 200 mil motivos para comemorar. Este é o número de cabeças de gado em nosso estado. Rebanho que agora conta com o status de zona livre da febre afitosa. O produtor fez sua parte, vacinando, declarando e transitando com a GTA. O governo de Alagoas investiu na defesa animal. A fitosa nunca mais. A ADEAL é parceira do homem do campo nesta conquista. O avanço para a zona livre vai valorizar ainda mais nossos rebanhos e aumentar a autoestima dos criadores. A fitosa nunca mais. O governo do estado continuará trabalhando para isso. A vacina é garantia para quem cria e saúde para o animal. Por isso, nós atendemos o chamado do governo. Com a zona livre, nossa qualidade genética vai ganhar o Brasil inteiro. A fitosa nunca mais. A ADEAL e o governo de Alagoas renovam seu compromisso com os produtores rurais, parabenizando a todos pelo certificado de zona livre da febre a fitosa. Nosso trabalho continua. Nossa parceria também. Contem com a gente. ADEAL. Governo de Alagoas.